Guarda Municipal pode me revistar e abordar na rua? Não, guarda não é polícia, tá? Tem muitos estados desvirtuando aí as funções de guarda. Guarda é responsável por cuidar aí do patrimônio municipal e não revistar ou abordar pessoas. As atribuições da Guarda Municipal em Paulinha, qual que é a previsão? Abordar, conduzir, fiscalizar veículo, remover e inspecionar? São todas essas atribuições dadas aos guardas? Doutora, só um momento, qual a relevância para o processo? Porque veja, recentemente a própria Presidente da República editou uma resolução autorizando, e o Supremo Tribunal Federal, na DPF recente, também autorizou que guardas civis municipais realizem a abordagem. Então, se a doutora está querendo questionar uma questão jurídica para o policial e não fática sobre os fatos, aí eu vou indeferir a pergunta. Tudo bem, excelência, eu acolho o indeferimento, viu? Perfeito, agradeço. Então, mais um momento. Sem mais, excelência, agradeço.